Tô aqui hoje, tô aqui hoje pra secar todas as garrafas do mundo Passa as horas, passa o tempo Só não passa você no meu pensamento E assim vou vivendo, secando garrafas pra ver se me liberto desse sofrimento Mas tá difícil esquecer, ai, 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 essa paixão não passa E pra acabar com tudo ainda escuto essas moda que regaça Então pisa de esclama, maltratar quem te ama Aumenta o som pra piorar o estrago O que é um peido pra quem tá cagado Então pisa de esclama Maltratar quem te ama Aumenta o som pra piorar o estrago O que é um peido pra quem tá cagado Final feliz do homem safá Chora, miséria Enche o copo pra gente secar as garrafas do mundo assim ó Mas tá difícil esquecer, ai, 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 essa paixão não passa E pra acabar com tudo ainda escuto essas moda que regaça Então pisa de esclama Pisa de esclama Maltratar quem te ama Aumenta o som pra piorar o estrago O que é um peido pra quem tá cagado Então pisa de esclama Pisa de esclama Maltratar quem te ama Aumenta o som pra piorar o estrago O que é um peido pra quem tá cagado Então pisa de esclama Pisa de esclama Maltratar quem te ama Aumenta o som pra piorar o estrago O que é um peido pra quem tá cagado Então pisa de esclama Pisa de esclama Maltratar quem te ama Aumenta o som pra piorar o estrago O que é um peido pra quem tá cagador? Final feliz, nome safado